Nós buscamos o tema da noite porque sentimos a necessidade de conversar um pouco sobre o que Jesus nos traz de importante com essa relação que nós devemos ter com o próximo. E eu lembro sempre quando estudo algumas passagens, algumas palavras de Jesus sobre uma frase que existe no capítulo 6 do Evangelista João quando após a fala de Jesus em um determinado momento ele diz assim Duro é este discurso, quem o pode seguir? Se o próprio apóstolo do Cristo consegue entender que o discurso de Jesus e o que ele nos propõe é duro e é difícil de ser executado Nós também concordamos com isso Mas porque Jesus nos propõe desafios Para nós hoje as colocações do mestre são desafios Não é tão diferente de quando ele as proclamou, de quando ele as vivenciou, quando aqui esteve São desafios porque nós temos o receio da impossibilidade de praticá-las Por conta ainda do nosso estágio evolutivo Nós estamos num patamar evolutivo em que essas palavras de Jesus nos trazem uma reflexão muito profunda E pede de nós algo que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer Dispostos a aceitar A trabalhar para vivenciá-lo Então essa questão de nos dizer cristãos Não necessariamente implica em viver como cristãos Porque o discurso é duro Mas nós podemos fazer Ele diz que o que ele fazia nós podemos fazer e ainda mais Então ele nos mostra que nós temos a capacidade de executar as leis de Deus De cumprir os mandamentos Nós temos a capacidade de fazer o que Jesus fez Tal qual ele fez Porque ele mesmo nos disse isso Basta o exercício de querer fazer Basta querer assumir esses novos compromissos Para a nossa existência Porque é isso que nós temos que escolher Esses novos compromissos Essa vivência diferenciada Do que nós tivemos até hoje É uma questão de opção Eu vou optar por seguir o que Jesus me disse ou não Nós não temos o meio termo Ou é com ele ou é sem ele Porque não existe essa dualidade Não se pode servir a dois senhores Nós não podemos servir a dois senhores Ou assumimos esse compromisso Ou não podemos viver na corda bamba Para lá e para cá Nos omitindo das nossas responsabilidades Em relação a nós mesmos Em relação a nossa humanidade O nosso compromisso é importantíssimo E sério E nós estamos aqui de livre e espontânea vontade Porque aceitamos ter o conhecimento espírita Para ter esses novos compromissos na vida Essas novas atitudes Diante de um discurso que está conosco Há milênios E que nós já o conhecemos Não como conhecemos hoje Porque hoje nós conhecemos A fala de Jesus De uma forma muito mais aprofundada Porque a doutrina espírita Nos proporciona esse conhecimento Então quando a gente fala de certos temas Às vezes parece que repetir E falar da boca para fora é muito fácil Mas vivenciar esses princípios E no mundo No estado atual Da nossa humanidade Muitas vezes parece impossível Mas relembramos A fala de Jesus Tudo o que eu faço Vós podeis fazer E ainda mais Então vamos tentar Nessa noite Buscar nas palavras dele E quando a gente olha assim Para o que eu escolhi Parece realmente impossível Principalmente Olhando o que nós vivenciamos Nos últimos meses Particularmente no Brasil Mas no mundo De um modo geral Jesus Está no evangelho De Mateus Nos disse Aprendeste que foi dito Amarai os vossos amigos E odiarais os vossos inimigos Eu vos digo Amai os vossos inimigos Fazem o bem A quem vos odeia E orai pelos que vos perseguem E caluniam Afim de que sejais Filhos do vosso pai Que está nos céus Que faz erguer o sol Sobre os bons e os maus E faz chover Sobre os justos e injustos Porque se amais Apenas os que vos amam Que recompensa tereis Os publicanos também assim Não fazem E ele continua É interessante Porque só essa frase Colocada nos dias atuais Tem gente que olha assim Diz Isso é impossível de se fazer Como é que eu Mal consigo Conviver dentro do meu lar Com as pessoas que eu digo amar Porque muitas vezes isso acontece E vou conseguir Porque Jesus Ele não pega leve Não pega leve no sentido de Deixar a coisa melíflua Com dúvida Seja o seu falar Se eu falar sim, sim, não, não Então ele diz assim Ouviste que foi dito Amarás o teu amigo O teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu vos digo diferente Porque essa não é a lei de Deus A lei de Deus é que Nós devemos amar os nossos inimigos Fazer o bem A quem nos odeia E orar por quem nos persegue E caluniam Jesus só disse isso Só recomendou isso Ele conseguiu fazer E aí nós Olhamos para nós mesmos E dizemos Nós conseguimos fazer isso? Orar por quem nos odeia Fazer o bem a quem nos persegue A quem nos caluniou Ou calunia Muitas vezes A gente não consegue Olhar direito Para alguém Que apenas nos deu Uma resposta atravessada Então a gente não está falando De ódio A gente não está falando De perseguição A gente não está falando De calúnia A gente está falando De uma coisa Muito mais simples Então a questão é nossa É resolver conosco Lá no livro dos espíritos Quando Kardec fala Da parte da lei de amor Justiça e caridade A última das leis morais No livro terceiro Na questão 8.8.7 Kardec perguntou assim Jesus também disse Amai os nossos inimigos Ora O amor aos inimigos Não será contrário Às tendências naturais E a inimizade Não provirá De uma falta de simpatia Entre os espíritos E os espíritos respondem Certo Ninguém pode votar Aos seus inimigos Um amor terno E apaixonado Não foi isso Que Jesus Entendeu de dizer Amar os inimigos É perdoar-lhes E lhes retribuir O mal Com o bem O que assim Procede E se torna superior Aos seus inimigos Ao passo Que abaixo dele Se coloca Se procura Tomar vingança A doutrina espírita Nos ajuda Já que muitas vezes Nós não conseguimos Entender O que Jesus disse E ela nos esclarece Mais uma vez Que esse amor Não é aquele amor De Dar cheirinho E abraço A pessoa está querendo Lhe detonar Lhe derrubar E você vai lá E abraçar A gente não consegue Isso não De forma nenhuma A gente quer ver O camarada Pipocar De preferência Ou então Olhar assim Bem Espiritamente Se é que existe E diz assim Tem nada não Bichinho Tu está fazendo isso Comigo Mas tu vai Para o umbral direto Às vezes Ou muitas vezes Nós pensamos isso A justiça de Deus Vai agir É como se nós Achássemos Que a justiça divina Está Submetida A nossa vontade E que Deus Não conhece Os pormenores Da nossa vida Então Amar Os nossos inimigos Está explícita Na resposta É não buscar A vingança Não querer Retribuir a ele Aquilo que nós recebemos Nós não conseguimos Amar Incondicionalmente Está longe De nós chegarmos A esse ponto Está muito longe O nosso amor Ainda É possessivo O nosso amor Ainda é exigente O nosso amor Ainda Quer dos outros É agradecimento Nós ainda Amamos assim Porque nós Estamos assim Mas esse É um exercício Amar Aprender a amar Também é um exercício E a gente Começa a amar Nas pequenas coisas É pelo menos Não desejar Ao outro Que ele sucumba Que ele venha A ser destruído Ou guardar E esperar Para se vingar E aí Os espíritos Nos diz Que quando nós Fazemos isso Nos assemelhamos A quem nos ofendeu Aqueles que nós Consideramos inimigos Jesus achou pouco Ele achou pouco Dizer isso E ele disse assim Aprendeste Que foi dito Olho por olho Dente por dente Eu porém Vos digo Não resistais Ao mal Que vos queiram fazer Pois se alguém Te bater Na face direita Mostra-lhe Apresenta-lhe Também a outra E aí A gente Fica pensando Como é que eu Vou fazer isso Nós vivemos Um tempo Em que as pessoas Não conseguem Discutir ideias De tão fechados De tão fechados Que nós estamos Em nós mesmos Nós não conseguimos Escutar uma ideia Diferenciada Da outra Da nossa Não pode ser Nada diferente Daquilo que eu Acredito que é certo Não pode ser Porque nós não aceitamos Nós entramos em discórdia Nós brigamos Nós deixamos de falar Com as outras pessoas A grande maioria Dos seres humanos Se encontra Nesse nível De irritação Nesse nível De não Escutar Isso é orgulho demais De achar Que somente As nossas opiniões São as corretas Podem até ser Podem até ser Corretas Porque estão De acordo Com o que o evangelho Nos diz Com o que Jesus Nos trouxe Podem até ser Mas mesmo assim O outro tem direito De discordar E de mostrar As suas ideias É o direito De cada um de nós Nós estamos falando Em ofensas Quando Jesus diz Bater a face Nós agredimos Ou somos agredidos Por inúmeras formas Pelas palavras Pelos pensamentos Pelos pensamentos Costumeiramente Então nós temos Que entender O que é que Jesus Quer nos dizer Por que é que a gente Anda dessa forma Eu fui buscar No livro De Joana de Ângeles Diretrizes para o êxito E eu recomendo A quem puder Leia a página Intitulada Resistência aos maus Em um determinado Momento Joana de Ângeles Nos diz o seguinte Quando Se é dúbio De conduta E frágil De caráter Facilmente Se resiste Ao mal E ao homem mal Porque Jesus Nos recomendou Não resistir E ela diz Que quando Se é dúbio De conduta E frágil De caráter Nós resistimos Ao mal E ao homem mal Enfrentando-os Com os mesmos Equipamentos De violência Tornando-se-lhes Semelhantes Ou mesmo Pior do que eles Trata-se De um erro Lamentável Essa conduta Porquanto A luta Às vezes Desigual Em face Do estágio De evolução De cada um Dos litigantes Somente Gera desastres E vitalização Da desordem Do crime E da perversidade Violência Nunca foi resposta Para a violência E ela só É muito impressionante A primeira frase Quando ela diz Quando se é dúbio De conduta E frágil De caráter Facilmente Se resiste Então nós A doutrina espírita Nos serve para isso As colocações Espíritas Servem para isso Para que nós Reflexionemos Sobre as nossas atitudes Sem nos martirizar Porque tudo O que nos acontece É no sentido Do aprendizado Nós não estamos aqui Ah, eu fui violento Eu sou violento Eu sou agressivo Eu sou irritado Então nós não estamos aqui Para nos martirizar Porque nós ainda Apresentamos Quase que na totalidade Da nossa humanidade Apresenta Esses traços Pelo momento Em que nós estamos Na evolução Ainda nos caracteriza Na sua grande maioria Mas nós não devemos Ah, vou ficar com remorso E deixar Nós devemos Deixar de fazer alguma coisa Nós devemos agir Porque ela Nos diz Uma coisa Muito séria Que quando nós agimos Resistindo A esse mal Nós estamos Sendo Fracos De caráter É alguém Que se deixa Levar Pelo orgulho E orgulho Por mais que as pessoas Usem a palavra Orgulho Da maneira Eu pelo menos Acho equivocada Porque eu tenho orgulho Do meu filho Porque eu tenho orgulho Do meu marido Porque eu tenho orgulho Disse daquilo A gente não tem orgulho Não, porque orgulho É coisa ruim Em nenhuma circunstância O orgulho É coisa boa Ah, eu estou feliz Pelo meu filho Ah, eu estou feliz Pelo meu esposo Ah, eu estou feliz Pelos meus amigos Eu estou feliz Pelo que eu conquistei Através do meu trabalho Então, por mais que toda essa ação De revide É por conta do orgulho Que nós ainda temos Quer queiramos ou não Somos extremamente orgulhosos Então, quando alguém faz alguma coisa Que não está condizente Com o nosso padrão de perfeição Ou o nosso padrão de conduta Aquilo que nós achamos Que não está certo E muitas vezes nós não achamos Que aquilo não está certo Sem buscar a causa Sem buscar de onde vem Porque ultimamente Ultimamente que eu digo É de uns anos para cá Eu tenho me debruçado Sobre alguns temas Dentro da doutrina espírita E que nós achamos As respostas simples e adequadas Para alguns temas Em que por muitos anos As pessoas nem Sequer Cogitavam falar sobre o assunto Porque achavam Que isso não era De doutrina espírita E aí nós pegamos os livros Que foram lançados Há 30, 40, 50 anos atrás E estão lá Então, muitas vezes Nós julgamos a situação Por ignorância É por isso Que o Espírito de verdade Nos chama O amor E a instrução Conhecer Para melhor agir Conhecer Para agir Corretamente Então, a gente Precisa estudar Existem vários textos Sobre isso Para Na hora que tiver De agir Lembrar Quando a gente Fala dessa resistência A gente não pode entender A resistência ao mal Como uma aceitação Do mal Uma acomodação Do mal Na questão 903 De O Livro dos Espíritos Kardec pergunta Se é Crime Ou se é errado Nós olharmos A vida do outro Eu estou resumindo A pergunta é bem bonita Viu, gente? Mas eu estou aqui Usando minhas palavras Então, ele diz assim É Coisa que quase ninguém faz Eu não entendi Por que é que Kardec Perguntou isso aos Espíritos Olhar a vida dos outros Quase ninguém faz isso Ele disse assim É errado Aí os Espíritos disseram assim Depende Se você olhar Com um móvel de Se instruir E dizer assim Olha, se eu for por aquele caminho Eu vou me dar mal Porque essa não é uma conduta correta Então Pode até lhe servir Agora Se for para divulgar Há muito mal Porque isso é falta de indulgência E indulgência é uma das virtudes Contidas na caridade Caridade da qual Sem ela Nós não podemos Nos autoiluminar Todos nós Espíritas Sabemos disso Fora da caridade Não há salvação Ou iluminação De si mesmo Como nós queiramos Entender Então Indulgência A gente olha Para o outro E fala Das coisas erradas Que o outro faz E das coisas erradas Que o outro faz E muitas vezes Nós não prestamos atenção Que nós fazemos a mesma coisa Ou quando nós fazemos Temos muita vontade de fazer E aí criticamos Porque a pessoa fez isso E aquilo E aquilo O outro A vida dos outros É dos outros Nós temos que dar conta da nossa Isso é uma coisa Quando diz respeito à pessoa Mas quando esse fato Os espíritos nos esclarecem Faz com que a nossa sociedade Venha a sofrer Muitos venham a sofrer Por conta dessa atitude má Aí é diferente Nós temos o dever moral De não aceitar E de lutar Para que esse mal Não se perpetue Nós não vamos aceitar De forma tácita Que o mal Se entre Nas nossas vidas E que a pessoa continue Ou as pessoas continuem Fazendo aquilo Para prejudicar os outros Não é permitir Quando Jesus diz Dá outra face Ele diz assim Mostre outra coisa Que o violento não conhece Mostre outra atitude Que o agressivo não conhece Mostre um lado De disciplina De paz De tranquilidade De resolver as coisas Sem gritar Sem esbravejar Sem querer impor sua vontade É isso que ele está dizendo Então a resistência Não passa pela aceitação Ah não Então a gente não pode resistir Então eu vou deixar a pessoa Fazer o que quiser Não é disso que se trata Alguém que violenta o outro Psicologicamente Existem tantos casos desses A gente tem que parar Até para instruir o outro Para que ele se discipline Para que não continue fazendo Porque muitas vezes A pessoa acha que aquilo é natural Então não é essa aceitação Tampouco A questão da não resistência É algo que seja Uma atitude servil Ou uma atitude covarde Porque para não resistir É preciso muito mais coragem Para não entrar na briga É preciso muito mais coragem Hoje é preciso muito mais coragem Porque se imagina Você está com um guri na escola Quem tem filho pequeno Eu gosto desse exemplo Porque quando a gente ensina As crianças Através da vivência no lar Os nossos exemplos são essenciais E esses exemplos Geralmente ficam para toda a vida Porque o ser humano Tem que ter muita força de vontade Para vencer Aquilo que ele foi ensinado na infância Ele precisa ser muito forte Para mudar Nós podemos fazer isso Nós podemos Mas é algo que é muito intrínseco Que fica muito arraigado em nós mesmos Então quando a criança é pequena E aí geralmente acontecem os atritos Quando eles começam a sair de casa Na escola E aí chega em casa Ou a criança Apanhada Levou uns tapas Levou uma mordida Aí geralmente Eu estou dizendo isso Não estou dizendo que é da geração de hoje não Mas quando eu era criança Não vou dizer que foi lá em casa não Porque todo mundo era muito pacífico Lá em casa Eu e meus irmãos Tudo na paz Eram uns anjos Todo anjo Só faltava voar Então assim Estão tudo na paz Mas geralmente eu escutei muito dizer assim Quando chega Apanhou na escola Olha se você chegar apanhado aqui E você leva outra surra Alguém aqui já escutou isso? Bateu Levou Não fuja não Não fuja não Então nós estamos incitando a violência Porque é preciso ter muita coragem para não entrar na briga Para ninguém lhe chamar de besta Você vai virar o saco de pancada na escola Existem outras atitudes corajosas de não revidar o mal De não resistir ao mal Existem outras formas A psicologia está aí A pedagogia está aí Nós temos inúmeras ferramentas de evitar isso Mas é o orgulho que diz Meu filho não pode apanhar Na escola Ele não pode É claro que ele não pode Ninguém deveria sofrer esse tipo de violência Mas tampouco eu serei aquele Que vai multiplicar a violência Que vai incitar a violência dele para com os outros Isso é um dever Nosso dever Porque a paz começa em nós A atitude de disciplina começa em nós Então meu filho existe outras formas de fazer isso Eu tinha um rapazinho Um dos meus rapazinhos Eu acho que eu já contei isso algumas vezes Que ele tinha um problema sério Na questão Acho que ele continuou na fase oral Mesmo com cinco anos Então ele testava os dentes dele Nos bracinhos dos colegas Então todo dia quando eu chegava na escola Nós morávamos fora de Campina Grande Chegava e a professora olhava para mim e dizia assim Cláudia Olha, eu não posso dizer o nome Porque fica gravado E depois eles usarão isso contra mim Então não posso dizer o nome Olha, fulaninho Mordeu um amiguinho Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí ia conversar Meu filho No outro dia De novo Eu digo, olha Qualquer dia desses Quando eu chegar na escola As mães vão estar tudo reunidas aqui Para me dar uma surra Porque você fica fazendo essa paraferna Eu vou achar que sou eu que incentivo isso Aí conversamos Conversamos, conversamos Tudo bem que ele levou umas duas ou três mordidas Também Também, né? Às vezes a garotada Não sei se foi incentivada ou não Criança Graças a Deus Ele melhorou Hoje em dia ele só dá mordida na mãe dele Mas é uma mordida carinhosa Então ele só de brincadeira Então melhorou Aí eu vou incentivar Ou outro Teve outro que apanhou Levou um murro na cara Levou um murro na cara Aí ele chegou e disse Mãe Ele já estava mais grandinho Ele chegou e disse Mãe Eu me segurei, mãe Porque eu ia dar um murro naquele moleque Eu digo, graças a Deus Que você se segurou Meu filho não fez isso Graças a Deus Se afaste Aquilo não é amizade Existem tantas formas Isso não é uma atitude de covardia Porque aqui a gente diz assim Deixa de ser leso Deixa de ser besta E aí Para reagir Para retribuir Então não é essa atitude Atitude corajosa de que não resiste De quem mostra a outra face Sem aceitação De que o outro faça você de saco de pancadas Ou que lhe maltrate De inúmeras formas Quando Jesus fala Dessa não resistência Quando a gente resiste A gente enfrenta Vamos dizer assim Aceita a ofensa Quando a gente retribui A gente aceita a ofensa E fica no mesmo nível do agressor Ou não é isso que acontece Uma discussão Se alguém chega para você Começa uma briga Por que? Gritando Se você começar a gritar Alguém vai se escutar Vai resolver Não vai resolver Violência nunca resolveu violência Nunca Então Aceitar entrar no nível de perturbação Eu sei A gente sabe Jesus sabe Que não é uma coisa simples de fazer Porque a gente ainda está capenga De caráter frágil Como nos diz Joana de Ângeles Mas é um exercício Como? Como vivenciar? No mesmo nível Para quê? Para quê? Eu preciso receber E entender Que Quem está fazendo isso É infeliz Porque quando a gente revida A gente se arma Perdão Quando a gente resiste A gente se arma A gente revida E a situação fica pior Do que já era E a gente não entende Porque resistir Revidar É mais fácil Ou não é? O mundo espera Que nós revidemos Ou não espera? O mundo espera Que a gente revide Alguém lançou um míssil O que é que se espera? Que o outro vá E mande um míssil de volta Que é para mostrar Que ele também tem poder Então Anular Essas forças Anular E entender Que quem é mal Ou quem pratica o mal É alguém extremamente infeliz É alguém que está Desequilibrado Então o problema não é nosso O problema é do outro Existe Uma história No livro Jesus no Lar É muito interessante Aquele livro As histórias Que ele conta Da vida Da vida de Jesus Das suas reuniões Na casa dos discípulos E aí Ele vem falar Se eu não conseguir terminar Junho termina Para mim A palestra É necessidade De entendimento É o nome da lição Então Conta-nos Neolúcio Que certa noite Jesus estava reunido Com seus discípulos E um deles Tinha chegado Muito abatido Porque tinha chegado Do seu dia Do seu trabalho E tinha recebido Muitas ofensas As pessoas Que deviam Não queriam pagar Tinha sido agredido Verbalmente E tal E tal E ele estava Muito Muito Triste Por causa disso E aí Jesus como sempre Pegou Aquele momento E levou a lição Para todos E ele começou A contar Que um certo sábio Voltado aos trabalhos Do bem Da antiguidade Fundou uma escola Voltada Ao trabalho Pelo próximo E tinha um dos seus discípulos Que era muito Enriqueeto E que vivia Falando E reclamando Das pessoas Na rua Que quando ele ia pedir Esmolas Ia pedir ajuda As pessoas o tratavam mal E aí o sábio O mestre Pegou ele E disse Vamos para a rua Fazer laboratório Vamos aprender E aí foram Começaram a pedir Alguns davam Outros negavam E tal E de repente Aparece um homem E começa A falar com eles De forma Muito brusca Muito rude Muito violenta Xingando-os E ele passa E o mestre Pega o discípulo Vai atrás daquele homem Quando chega Mais ou menos Seguindo Uns minutos depois Aquele homem Cai ao chão E começa A gritar De dor E as pessoas Dizem A eles Que ele tinha problemas Estomacais graves Sérios Crônicos E aí ele Sai com o discípulo Continua andando Quando de repente Passa um homem De semblante Muito fechado Taciturno Muito triste E quando eles pedem Ele olha para eles Com muita raiva E nem sequer Fala com eles E vai embora E eles seguem O homem E quando chegam Na casa Provavelmente a casa Daquele homem Eles veem muitas pessoas Reunidas e chorando E eles descobrem Que aquele homem Tinha uma filha morta Em sua casa Continuam Pelo seu passeio Pela sua Peregrinação E de repente Eles encontram Um rapaz Que começa a gritar Vários palavrões Com ele Começam a seguir O rapaz E meia hora Depois Pelo comportamento Dele Conseguem entender Que ele era uma pessoa Que estava Sofrendo de problemas Mentais E por fim O senhor De um idoso Já Passa por eles E Começa a proferir Palavras muito rudes Dizendo que vai colocá-los Na cadeia Que isso Que aquilo E eles se informam E descobrem Que aquele homem Fora muito rico E que por problemas Vários Estava sem nada Perdeu tudo Tinha falido Então Ele Fala Para o rapaz Que todas as vezes E Jesus complementa Que nós observarmos Alguém que nos agride Observamos como alguém Que tem problemas Muito mais sérios Do que nós Um Era doente O outro Era um doente mental O outro Tinha morte em casa E por último O outro sofria de falência Problemas Que faziam com que Alguém extremamente Desequilibrado Alguém extremamente Infeliz Consigo mesmo Desconte nos outros O féu da sua vida A dor que ele carrega Então quando Jesus diz Para não resistir Ele está dizendo Quando você Mostra a outra face Aquele que está Em desequilíbrio Pode harmonizar-se Pode melhorar Pode ter a perspectiva Diferente Eu não vou fazer isso Então vai demorar Muito mais Para que nós estejamos Em paz E equilibrados E que o nosso mundo Também assim esteja Infelizmente Nós não Encontramos isso Na grande maioria De nós outros Parece que Revidar Resistir Reagir Da mesma forma Violenta Seja por qualquer Das formas É o que nos faz bem E não é Porque nós saímos Muito mais doloridos Do que quando entramos Muito pior Do que quando entramos No livro Vivendo o Evangelho Fazendo Uma Dissertação Sobre esse tema André Luiz Nos fala Na lição Intitulada Proposta de Paz O seguinte Há situações Constrangedoras Que são Verdadeiras Bofetadas No rosto Resposta Mal educada Cumprimento Não respondido A gente fica com raiva Porque entra no elevador E diz assim Bom dia E ninguém responde Mas às vezes A gente tem que se perguntar Será que eu desejei Bom dia mesmo? Será que eu desejo As pessoas Um bom dia De todo o coração? Às vezes É só polidez Mesmo assim Mesmo assim Se não foi Foi só por educação Tem muita gente Que não responde Mas eu não desejei Um bom dia O problema é dos outros Se eles não Estão desejando Um bom dia Mas vamos continuar Então vamos lá Favor negado Principalmente Acho que se for dinheiro Me empresta dinheiro aí O povo não gosta De receber ou não Grosseria no trânsito Eita Eu não vou nem falar Que esse calo aí Eu carrego Que é difícil Aceno ofensivo Gestos de desprezo Fisionomia irônica Comentário ríspido Riso de dúvida Palavra de descrédito Acusação falsa Infidelidade no compromisso Desconfiança do amigo Indiferença do companheiro Insinuação maliciosa O tapa na cara Explícito ou camuflado É sempre desafio humilhante Que mobiliza os instintos Mais profundos Para o contra-ataque Imediato Entretanto Jesus Te convida A prudência E a tolerância Claro que o mestre divino Não sugere Que te exponhas Inerme As agressões Apenas recomenda Que tuas atitudes Não sejam Declarações de guerra Mas Revelem Tanto quanto possível Proposta de paz Não há dúvida Não há dúvida de que Apanhar é ruim Contudo Na perspectiva espiritual Bater é pior É muito pior Porque provém de nós A frase O mal que me faz mal Não é o mal que os outros me fazem Mas sim o mal que eu faço alguém Porque o mal que eu faço alguém Esse mal procede de mim Da minha ignorância Das minhas imperfeições Então eu tenho que Acertá-las Eu tenho que corrigi-las Essa é a proposta É muito diferente Do que nós encontramos E essa luta Às vezes a questão das ideias Tão Borbulhantes Na nossa atualidade Cada um defendendo as suas questões Me lembro de que nós podemos Lutar pelas coisas pacificamente Me lembro do exemplo De Martin Luther King Nos Estados Unidos Quando ele lutava Pela A questão da segregação racial Que existia tão fortemente Quando nós o encontramos Nessa luta pacífica Ele jamais Jamais Conclamou a violência É o revide Era a luta pacífica Nós encontramos Mahatma Gandhi Nos dizendo Que ele não era Contra a violência Porque ser contra alguma coisa É já ser violento Ele dizia Eu sou a favor Da não violência Há muita profundidade Nessas palavras Existem inúmeras pessoas Que nos mostraram Que a violência Não nos leva A absolutamente nada Joana Nele Nos diz Que a violência É uma enfermidade Virulenta Que com facilidade Se expande E nos contagia Contagia os nossos Campos Metais Contagia os nossos Centros de força Porque os fluidos Ainda encontram Ressonância em nós Nas nossas atitudes Essa onda de violência Essa onda de agressividade Essa onda de não perdão Essas lutas Dentro dos próprios lares Sem necessidade De pessoas que se dizem cristãs Que acreditam e seguem Jesus E não conseguem conviver Com a ideia e a opinião De alguém Que pensa diferente de você Estamos tão longe do Cristo Mas não estamos longe do Cristo Por outro motivo Que não seja a nossa própria conduta Nós nos afastamos dele Nós nos afastamos do que ele nos pede Porque se você não consegue Entender que o outro Tem direito de pensar diferente de você E de agir diferente de você Porque todos nós somos livres Deus nos fez assim Nós responderemos por nós mesmos Pelas nossas atitudes Ninguém mais responderá por nós A vida nos dá oportunidade de crescer De ser menos violentos Conosco mesmo E com o nosso próximo Não precisa ser esbofeteando Muitas vezes falando Agressivamente Às vezes eu sei que Por exemplo Eu falo alto Defeito de fábrica Então assim Vem Porque eu acho que É compensação Se eu for para o psicólogo Ele vai dizer assim Quem sabe você não está querendo Compensar o tamanho E aí Imposta a voz Sei lá Então Quem vai saber Então a gente Passa por isso Mas falar alto E às vezes Quando você começa a falar alto Parece que você está brigando E aferição muito É das crianças Quer dizer Eu quase não tenho mais crianças Mas em casa Ou com meu esposo Você está brigando comigo Por quê? Aí se a gente Escutou a palestra E se lembra de Jesus Aí a gente faz assim Eita Desculpa Eu não estou brigando É o jeito de falar Mas aí se a gente esquece Aí começa uma briga Sem necessidade Sem necessidade Mas calma Calar Calar Acho que é Emmanuel Que diz Que a paz de uma pessoa Consegue Destruir o ódio De muitas De uma pessoa Então nós temos que Tomar para nós A responsabilidade De agir Cristamente E de quando houver Essas Desavenças Muitas vezes Desnecessárias Muitas vezes Desnecessárias Nós sermos Esse ponto De luz E de equilíbrio Porque nós já sabemos E não ficar Nos irritando Com tudo Porque a gente Muitas vezes E se irrita Com tudo Eu estava dizendo Aqui ao meu amigo Que para não me irritar Eu não saio mais Para o centro Da cidade De carro Ou então Quando eu saio Eu faço um trabalho Mental De dizer Isso não vai acontecer Porque essa beleza Para estacionar Tem pouco carro Você não tem aperto Ninguém para em fila dupla É lógico Então Essas coisas Que acontecem Aí você sai Fica meio agoniado Vocês não Com certeza Mas eu fico Então assim Para não Passar por isso Eu digo assim Olha Existem outras formas De chegar Existe uma coisa Maravilhosa Que foi uma das melhores Invenções Que tiveram Que teve no mundo Até hoje Um ônibus Pense em uma coisa Boa Você vai de motorista Ainda conversa com o povo Dentro do ônibus É claro Tem umas coisinhas Ou outras Que às vezes A gente tem que usar Não resistência Acontece Mas aí Você vai Passeia Bem tranquilo Não tem problema De estacionar Então você vai Hoje em dia Tem as tecnologias Tem o Uber Eu estou fazendo propaganda Mas você pode ir De tantas coisas Vai a pé Caminhando Nesse calor Menino Duas mil calorias Assim Dez minutos de caminhada Resolve Então para não se irritar Não tem para que Então você já aprende Até o dia Que eu aprender A pegar o carro E mesmo Com tudo isso Ao meu redor Conseguir me manter Completamente Tranquila E dizer Eu vim aqui Eu tenho o que fazer Então é assim A gente começa Com pequenas coisas Com pequenos Passos Assimilando Essa necessidade De transformação Duro este discurso Quem o pode fazer? Quem o pode seguir? Nós podemos Nós temos um exemplo Para isso De alguém Que serviu A paz De alguém Que amou Os seus inimigos Que ele não os tinha Como inimigos Ele os amou E amou De uma forma Incondicional Através do perdão Que lhes deu Nós temos Nós temos esse exemplo E aí Joana de Ângeles Voltando A essa página Do livro Diretrizes para o êxito Quando ela vai encerrar A lição E eu gostaria De encerrar Com as palavras dela As colocações Desta noite Já agradecendo A vocês A paciência De terem me escutado E a bondade E a caridade De terem Estado comigo Esta noite E me proporcionar Me proporcionar A oportunidade De estudar E de sentir Essas lições Mais profundamente E de mais uma vez Me responsabilizar Pelas minhas atitudes De paz De harmonia Diante de mim mesma E dos meus irmãos Então Joana de Ângeles Diz assim Jesus Não resistiu A traição De um discípulo A negação De outro companheiro A deserção Dos amigos A prisão Infamante Ao julgamento Arbitrário Ou ao flagício Impiedoso E covarde A cruz E a morte Porque assim agiu Não resistindo Aos homens maus Conforme Eles gostariam Ressuscitou Do túmulo Das sombras Em triunfo Incomparável Permanecendo O maior Exemplo De coragem E de amor Da humanidade Em todos os tempos Que esse Jesus De amor Que esse Jesus Príncipe da paz Mestre de nossas vidas Continue sendo O farol A guiar Os nossos caminhos E que nós Tenhamos A paz de Jesus Em nossas vidas Hoje e sempre Muito obrigada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.